Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Vamos fazer a nossa cama sonho. Olha só que linda que é essa cama, gente. Vocês podem usar ela dos dois lados. Você pode estar usando ela dos dois lados e pode estar usando ela como colchonete também aberta, tá? Vai pra vocês na modelagem essas almofadinhas, tá? Os moldes da almofadinha, os rostinhos, tudo certinho. Olha só, você pode usar dos dois lados, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa cama, então. Mas antes eu gostaria de pedir pra você, e não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa cama maravilhosa? Então, vem comigo, vamos lá. É rapidinho. Vamos lá, então. Bora lá, então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Tchau, tchau, tchau. Então, tá aqui, tá? A nossa cama, né? Sonho cortada, tá? Dobrada aqui e aqui, tá? Pra ela ficar redonda. Tem as marcações que nós temos que fazer. Então, o que você faz? Você vem, dobra aqui, aqui nesse risco, cada risquinho, ó. Aqui é uma marcação, aqui é outra, aqui é outra e aqui as outras marcações. Então, você pega uma caneta, aquelas que quando esquenta, apaga, e vai fazendo marcações no teu, na tua peça, tá? Ó, faz as marcações na tua peça. Aqui, eu já fiz algumas marcações. Ó, aqui eu já fiz, né? Aqui é onde a gente vai fazer os nossos arremates, tá? Aqui é onde a gente vai passar a nossa costura. Então, a gente faz as marcações aqui. Aqui é o nosso... É a nossa primeira costura. A nossa penúltima costura, aliás. Aqui é a nossa primeira costura. Primeiro, você vai fazer esses arremates aqui. Depois, você vai costurar aqui. Aí, por último, você vai fazer essas costuras aqui, tá? Que vai vir aqui. Aqui. Que são os gominhos, tá? Aí, depois aqui, a outra costura. Então, é essencial que você faça essas marcações, tá? E aí, depois... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arremate, tá? E aqui é a marcação dos gominhos, tá? Então, a gente vai virar aqui e vai continuar a nossa marcação aqui, tá? Pra gente não se perder. Um lado a gente já fez a marcação, mas já deu pra entender como que é, né, gente? Agora aqui, a gente vai fazer a marcação do outro lado. E aí, né, gente? Essa é a parte chata dessa peça, tá, gente? E aí, 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 gente? Ó, então, aqui já fizemos a roda toda, tudo certinho. Agora, vamos marcar aqui, ó, aqui embaixo é sete e em cima é dez, tá? Ó, todo marcadinho, tudo certinho, é só levar pra costura agora. Aqui é os nossos arremates. Fizemos o arremate, costuramos até aqui, deixamos uma parte aberta pra colocar manta. Colocamos manta, acabamos de fechar e fechamos os nossos gominhos até aqui, tá? Fechamos o gominho, enchemos de manta e fechamos ao redor. Fechamos ao redor, a gente vai colocar o ilhós ou fazer uma casa, né, aqui, no meio dessas duas linhas aqui, tá? O ilhós ou uma casa. E vamos fechar a próxima costura. E depois disso, a gente vai passar viés ao todo, tá? E daí, colocar o nosso viés na costura ali. Então, as marcações é isso que você tem que fazer, tá? É só prestar atenção nas marcações e pronto, tá bom? Bora pra costura então, tá? O molde, ele é assim, tá? Você vai dobrar aqui e aqui, tá? Pra ele cortar, ele dobrado dos dois lados, tá? Você vai colocar ele assim, né? Ó, dobrado aqui e aqui, tá? E vai cortar, tá? Eu mostrei aí como é que faz a marcação, mas se você achou difícil, né? Ah, Shirley, eu não entendi, né? Mostrei como que eu fiz a marcação nessa aqui, né? Mas se você achou difícil, não entendeu, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, dobrar aqui, tá? Mais uma vez aqui no meio. Mais uma vez aqui no meio. E vai passar com o ferro, tá? Então, a marcação dos gominhos já vai ficar pronto, tá bom? E daí, a marcação ali das costuras de dentro, aí você faz conforme eu ensinei aqui, né? Você vai colocar aqui, vai marcar aqui, aqui, aqui e aqui. E daí, só vai ligar, tá? Com a caneta que depois ela sai com o calor, tá? Aí, você vai só ligando, tá? Então, você faz esse tipo de marcação, se você achar mais fácil, tá? Então, você vai receber os moldes, né? Que é esse aqui, que é duas vezes dobrada dos dois lados, tá? Você vai cortar. Você também vai receber as carinhas, tá? Pra você sublimar, caso você queira cortar, fazer os olhinhos com um feltro, com outra. Ou pintar, né? E as almofadinhas, tá? Os moldes das almofadinhas, tá? Pra você tá fazendo as almofadinhas, ó. Tá? Aqui eu sublimei, tá? Então, pra você tá fazendo as almofadinhas também. Pra ficar bem linda, bem bonita a nossa cama, tá? Então, essas aqui são das almofadinhas. Deixar aqui de lado, que depois a gente faz. Você também vai receber os moldes dos ossinhos, né? Que você vai colocar ali o molde do ossinho, que você vai colocar ali na frente, tá? Esses ossinhos pequenininhos. E daí, a gente vai usar, você pode usar o viés, né? Aquele viés comprado. Eu fiz aqui uns viés pra mim tá usando, né? Fiz os filetes aqui pra mim tá usando. Você pode também colocar pra amarrar uma tira de cetim, né? Um laço de cetim. Eu vou usar o mesmo viés que eu vou passar ao redor da cama. Eu vou usar pra amarrar, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá? Bora lá, então. Vamos estender aqui a nossa cama. O espaço aqui pra fazer cama, como eu já falei pra vocês, é complicado, hein? No direito, tá, gente? A gente faz essa cama todinha no direito, tá? Vamos arrumar ela bem. O tecido que eu tô usando é suede, tá, gente? Pra gente poder sublimar. Mas você pode tá usando tricoline, tá? Eu tô usando suede porque eu queria sublimar e o tricoline não pega sublimação. Mas você pode tá usando tricoline, textoline, oxfordine. O oxfordine pega sublimação, tá, gente? Então, eu gosto de colocar alfinete, tá? Porque daí a minha peça não mexe. Ainda mais que o suede, ele é bem... É bem liso, né? Ó, vocês viram como eu passei essa aqui? Ela já ficou os vincos ali, né? Então, assim fica mais fácil pra vocês fazer o gominho, né? Ó, tá? Então, aqui fica mais fácil pra você fazer o gominho, ó. Pode fazer o gominho de três em três aqui, tá? Então, aqui eu já passei... Eu já coloquei a alfinete em tudo. Eu vou fazer... Eu vou passar um arremate aqui, 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 aqui e aqui. Onde eu deixei marcado, tá? Aqui desse lado de cá tá marcado daquela forma que a gente marcou lá, tá? Eu vou fazer aqui os gomos maiores do que tá no molde, tá? Vou fazer os gomos maiores do que tá no molde. No molde, os gomos estão com sete aqui, com dez aqui em cima, tá? Sete aqui e dez aqui em cima. Lembra que a gente marcou? Ó, sete com dez. Aqui eu vou fazer... Vou seguir a marcação de como ele foi dobrado quando eu passei, tá? Então, ao invés de eu fazer assim, eu vou fazer de dois em dois, tá? Bora lá. A gente vai usar a mão da acrílica também, tá? Ó, tá aqui no meio. Se você quiser fazer a costura redonda aqui, né? Como tá aqui no molde, fica bonito também. Ó, mas eu não vou fazer, só vou fazer um... Um arremate aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ó, assim, tá? Essa cama foi pedida pelo Júnior, do nosso grupo online. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, nessa parte redonda aqui, ó, tá? Essa parte de dentro aqui. A gente vai passar uma costura aqui, ó, tá? Vai deixar um pedaço pra gente colocar nossa manta acrílica, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? Então, aqui a gente costurou essa roda aqui. O vídeo parou aí, mas então, a gente seguiu aquela marcação pra costurar aquela roda do meio aqui, né? Esse círculo do meio. Deixou aqui, um tanto aqui pra gente colocar nossa manta acrílica aqui dentro, tá? E aí, ó, vamos colocar a nossa manta. Vamos primeiro colocar aqui. E aí, ó. E aí, ó, vamos lá. A quantidade de manta aqui vai depender de você, dos teus clientes, tá? Se gosto bem, cheinho. Essa manta que eu tô usando aqui, ela é uma manta cardada, tá? Ela vem demais, é mais fofinha. Essa cama é um tamanho 3. Talhasa, shih tzu, tá? Agora, pequeno esporte, né? E aí, ó. E aí, ó. O modelo dela é daquele ninho pra bebê humano, né? Ela é pra cachorro, ela é menor do que o ninho pra bebê humano. Ela tem cinco tamanhos, tá, gente? Tá? Então, a peça pedida pelo nosso querido Júnior, tá? As partes do nosso grupo de WhatsApp. O tecido que eu tô usando é suede. Porque eu optei pelo suede, por causa que eu queria sublimar algumas alufadinhas, mas você pode estar fazendo com o tripoline, tá? Textoline. Pode estar fazendo com os tecidos aí, né? O oxfordine também dá pra fazer. O oxfordine comporta sublimação, tá, gente? O tricoline não comporta sublimação. Se você quiser fazer sublimar duas alufadinhas, no tricoline você não consegue sublimar, tá? Só avisando aí, pessoal. Ficou assim. Agora, a gente vai terminar de fechar aqui, tá? Ficou assim. Ficou assim. Agora, vamos fazer a nossa... Aqui a gente tem a marcação daquela costura, com as duas costuras aqui, né? As duas costuras aqui. A gente vai fazer os nossos gominhos até aqui na primeira costura, tá? Então, bora lá. Começar aqui. Deve ter a primeira costura. Até aqui. Os gominhos, você só vai aonde tá marcado, assim, onde você passou ali com o ferro, ficou marcado, né? Então, vocês são só o ferro. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente faz marcação, faz a primeira costura pra gente não se perder. Vamos lá. 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 Pronto, enchemos os gominhos. Agora, nós vamos fazer a nossa costura ali. Uma das nossas costuras. A primeira aqui, dessa aqui, tá? Vamos começar aqui na nossa marcação, tá? Ou você pode pegar a fitamétrica e colocar. É 12 centímetros daqui aqui, tá? Ó, nossa marcação tá aqui. Vou só... Vou seguindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Fiz um retângulo ali e aqui eu vou passar um arremate aqui. O que é isso? 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 Você abre, ó, aqui eu fiz uma casa, e aqui outra, tá? Agora, a gente vai passar, desde aqui da casa, a gente vai passar uma costura aqui, que é a nossa segunda, a nossa segunda costura, tá? Essa casa aqui podia ser mais pra baixo, ela tinha que ser mais pra baixo, tá? Aqui eu errei, então, pra vocês não derrarem atenção nisso. Agora, eu vou ter que zombar conforme a música aqui, pra arrumar. Então, eu vou ter que zombar conforme a música aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele sai, ó, ele sai pelo... Esse meu suede vai se desmanchando, assim, fica ruim de passar o viés. Então, eu gosto sempre de passar uma limpeza fininha no overlock antes de passar o viés, tá? Eu já volto. Tá aqui, passamos no overlock e agora vamos passar o nosso viés. Então, vamos pegar o nosso viés aqui, ó. Né? Vocês têm viés? Eu fiz um flete. Então, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E vamos abraçar aqui a nossa peça, tá? O meu viés aqui eu peguei de tricoline, tá? E vamos vim passando aqui. E vamos lá. O meu filete aqui eu cortei de quatro de largura, tá? O comprimento é diâmetro da cama, né? E vamos lá. O que é isso? Vocês podem estar passando esse aninho aqui, tá? Que eles passam a fita, também fica legal. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Olha só? O que é isso? O que é isso? O que é isso?